Esse aqui é o Expresso Natalino, a novidade da programação de Natal que sai daqui da beira-mar e chega lá na magia de Natal, lá na Praça Pedro II. Bora lá? É o tour de Natal de todos. A jardineira percorre ruas no Centro Histórico com paradas em estações onde são apresentadas atrações culturais. A gente está achando ótimo essa reaproximação com a cultura local e o traçamento com a cultura do Natal, né? E se aproximar também com o nosso Centro Histórico que a gente tem deixado de lado com o passar dos dias aqui em São Luís. Então está ótimo, está muito bom. Adorei os personagens do percurso. Além de ser um atrativo a mais, o Expresso facilita a circulação de pessoas até a Vila Encantada. Estou muito feliz, deu tudo certo. Então quem puder chegar em São Luís, conhecer um pouco do nosso patrimônio histórico, conhecer um pouco do nosso Natal, vai se cantar com essa jardineira da alegria que é a jardineira do governo do estado do Maranhão. Feliz Natal!